O som que sai do coração vai guiar com atenção Os nossos passos na dança da vida Num passe de mágica Sem uso da força a música faz O corpo balançar com o som que sai Dia lindo, dia lindo a gente faz Dia lindo, dia lindo a gente faz Dia lindo, dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som O som que sai do coração vai guiar com atenção Os nossos passos na dança da vida Num passe de mágica Sem uso da força a música faz O corpo balançar com o som que sai Na dança da vida Num passe de mágica Sem uso da força a música faz O corpo balançar com o som que sai Dia lindo, dia lindo a gente faz Dia lindo, dia lindo a gente faz Dia lindo, dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som Dia lindo, dia lindo a gente corre atrás Dia lindo, dia lindo a gente corre atrás Só vocês podem ser Dia lindo, dia lindo a gente corre atrás Dia lindo, dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som Dia lindo, dia lindo, dia lindo a gente corre atrás Dia lindo, dia lindo Obrigado.